E aí pessoal, saudações a todos. Daqui a você foi o Thiago Lumona. Estamos aqui mais uma vez para mostrar um pouco do nosso bizão em Angola. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like, não esqueça de deixar seu comentário. E vamos ao vídeo. Olá, eu sou o Thiago Lumona. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu gosto de praticar todo tipo de esportes, em especial as artes marciais. Se inscreva no canal, assista os vídeos e deixe os seus comentários. E se inscreva no canal. Epo! Um dereita! Vai demorar! Demorar! Yaaaah! Ponto! Ponto! Yaaaah! Epo! 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 Pendo! Vem! Vai, Ludo! Vem! 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 Nois! Trabalha já mais lei! Vem! Nois! Vem! Nois! Tá bom! Oh! Não! Ponto! Ele não tá nem pai! Ele não tá! Ele não tá! PESO! Vai! Ele não tá com todo! Ele não tá com todo! Ele gosta de corpo pequeno! Não são de teu corpo! Mães do 50 mil! Vem! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não.